faça as atividades que ela gosta, então tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente vai colocar a criança dentro de um equipamento, ela precisa participar, ela precisa estar feliz com aquilo, né? Então, existem alguns dados, assim, quando a gente fala de estudos, que são um pouco subjetivos para poder a gente conseguir fazer com que o estudo tenha uma evidência muito forte, como, por exemplo, conforto, a tolerância da criança naquela postura, a dor, então, assim, os estudos também tiveram algumas limitações, como, por exemplo, algumas questões éticas, porque como que você vai fazer um estudo onde você vai posicionar algumas crianças e não vai posicionar outras, então, tem algumas limitações para que os estudos de manejo postural especificamente tenham uma evidência científica muito alta, né? E como os equipamentos, eles não têm um efeito a curto prazo,